pedido 19.197 com 3 itens, valor de 90 reais, lembrando que o nosso site tem parcelamento sem juros o único item desse pedido é a estaca de vanda teres, que é 40, o código dela é uma planta terrestre 17,90 em liquidação, a pessoa pegou 2 unidades, 17,90 vanda teres, a orquídea terrestre muita gente faz cerca viva com ela, olha quanta raiz que essa mocinha solta olha isso, esse monte de dedinho verde, significa que é uma planta fácil de tirar muda essas estacas aqui são mudas recentes, porém já estão enraizando, olha que coisa mais linda essas raízes que ela soltou, apenas 17,90, está tão baratinho, por isso a pessoa pegou 2 unidades olha essa aqui gente, coisa mais linda, está bem forte, bem grossona, cheia de raiz por apenas 17,90, nesse pedido vai um brinde, por causa daquela promoção que está rolando quem faz o pedido sozinho no site, leva um brinde de acordo com o valor do pedido nós estamos mandando um joguinho de plaquinhas de identificação então